Nós sempre recomendamos que não crie expectativas e nem compare, não se compare com ninguém. Então, quando a gente está fazendo um trabalho, a gente simplesmente se sente merecedor de vivenciar, de desfrutar desse momento. No final, a gente pede que as pessoas compartilhem, mas cada um está tendo uma realidade diferente da outra pessoa. Então, não compare com o que a outra. Por que a pessoa sente isso e eu não sinto? Ora, sente isso porque ela é uma pessoa diferente, ela está em outro momento diferente. Às vezes está em um nível de consciência diferente. Então, a gente percebe as coisas em função dessa lente. E quando nós passamos muito tempo dependente de medicamentos químicos, ou seja, às vezes tem um estilo de vida um pouco agressivo, inflamatório. Então, a egregor vai atuar em camadas. Então, por isso que é importante você ter paciência. Você ter paciência e entender que vai chegar até você. Mas é como se você estivesse descascando uma cebola. O processo é um processo de purificação. Aquelas pessoas que já têm uma prática, que já vem ativamente trabalhando, elas tendem a sentir algo mais rápido. Mas, assim, também as outras pessoas podem sentir qualquer coisa. Porque na egregor nós vamos ativar com essa meditação a glândula pineal. E vai haver uma liberação de cinco medicamentos naturais, cinco LX no seu corpo, que são variações potencializadas da melatonina. E elas vão atuar em praticamente todos os sistemas do corpo. Então, você pode ter sensações. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.